A mulher que eu amo Tem a pele morena É bonita, é pequena E me ama também A mulher que eu amo Tem tudo o que eu quero E até mais do que espero Encontrar em alguém A mulher que eu amo Tem um lindo sorriso É tudo o que eu preciso Pra minha alegria A mulher que eu amo Tem os olhos a calma Ilumina minha alma É o sol do meu dia Tem a luz das estrelas E a beleza da flor Ela é minha vida Ela é o meu amor E a luz das estrelas E a luz da flor E a luz da flor A luz da flor A mulher que eu amo é o ar que eu respiro E nela eu me inspiro pra falar de amor Quando vem pra mim é suave como a brisa E o chão que ela pisa se enche de flor A mulher que eu amo enfeita a minha vida Meus sonhos realiza e faz tanto bem Seu amor é pra mim o que há de mais lindo Se ela está sorrindo eu sorrio também Tudo nela é bonito, tudo nela é verdade E com ela eu acredito na felicidade Tudo nela é bonito, tudo nela é verdade E com ela eu acredito na felicidade Eu acredito na felicidade E com ela eu acredito na felicidade